Olá, meu irmão, minha irmã, terça-feira, dia 30 de janeiro, vamos refletir o Evangelho de hoje, que se encontra em São Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43, e diz assim. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência. Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há doze anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E, voltando-se, no meio da multidão, perguntou, Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas, Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando, então ele entrou e disse, Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talita cum, que quer dizer, Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha doze anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer a menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos relata duas curas maravilhosas, que são a resposta de Deus, a resposta de Jesus, a dois gestos de fé extraordinários. O primeiro milagre do Evangelho de hoje fala de uma mulher, que há doze anos sofria terrivelmente com uma hemorragia, já tinha tentado de tudo, mas dentro dela ela recebeu um primeiro milagre, o milagre da fé. Se eu tocar, nem que seja na roupa dele, eu vou ficar curada. A igreja, desde sempre, desde os primeiros cristãos, entendeu na atitude dessa mulher, e nesse versículo, se eu tocar, nem que seja na roupa dele, entendeu aqui a força dos sacramentos. Nós hoje não temos Jesus como tinha, como o tinham os doze apóstolos. Jesus não está mais no meio de nós, a pessoa de Jesus. O Senhor está na glória. Mas nós temos a pessoa de Jesus na igreja e nos sacramentos. Portanto, todas as vezes que nós tocamos os sacramentos, o batismo, a eucaristia, a confissão, o matrimônio, a unção dos enfermos, nós estamos tocando na extensão de Jesus, na sua roupa. E aqui nós poderíamos nos perguntar com que fé nós tocamos na roupa de Jesus. Porque nós vemos aqui que a multidão o comprimia. Tanto que os discípulos ficam intrigados ou irritados, não sei, com a pergunta de Jesus. Jesus pergunta, quem me tocou? E os discípulos dizem, Senhor, olha a nossa situação, está todo mundo te tocando. Como assim quem me tocou? Mas veja, meus irmãos, as pessoas todas estavam esbarrando em Jesus, mas só aquela mulher tocou com a fé correta. E assim acontece hoje na nossa vida também. As nossas filas de comunhão estão cheias. Quantos estão de fato tocando no Senhor? Essa mulher tocou com fé. E aí nós temos o segundo milagre, o milagre da cura da filha de Jairo, o chefe da sinagoga, que arriscou tudo por essa filha. Porque sendo ele o chefe da sinagoga, e tendo Jesus os problemas que tinha com os judeus e a sinagoga, o fato dele convidar Jesus para ir à sua casa, possivelmente fez com que ele perdesse o emprego de chefe na sinagoga. Mas Jairo amou sua filha acima do seu próprio status, do seu próprio emprego, e arriscou tudo nesse convite que fez a Jesus. E é para Jairo que Jesus nos diz, diz a Jairo e nos diz hoje, não tenhas medo, basta ter fé. E o Evangelho relata que ao chegar na casa de Jairo, a cena é de barulho, de choro, de lamentação, de desespero, e Jesus coloca a pergunta, por que essa confusão e esse choro? Quem sabe esse versículo seja para você e para mim hoje. Por que tanta confusão na nossa mente, no nosso coração? Por que tanto choro? Não tenhas medo, basta ter fé. Tenhamos fé, meus irmãos, e saiamos do meio da multidão barulhenta e chorosa, porque você viu que para fazer esse milagre, ressuscitar essa menina, Jesus tirou os barulhentos e os chorosos de perto dele, ficou apenas com os três discípulos. Olha só, talvez Jesus nem conseguisse, estou aqui forçando a teologia, talvez Jesus não conseguisse fazer esse milagre no meio de tanta bagunça, como você e eu. Quando a gente fica rodeado de gente que só chora, reclama, e fica aumentando os problemas, as nossas forças também se esgotam. Existem milagres que são feitos com aqueles poucos amigos que vale a pena ter. Existem milagres que Jesus só faz com quem de fato consegue ter fé. Então, hoje na nossa vida, procuremos sair do meio de quem só chora, de quem só reclama, para ouvirmos do Senhor. Não tenhas medo, basta você ter fé. Deus abençoe o seu dia, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.